Então, quando você pega o esporte e você coloca ele como uma ferramenta de educação, você imagina o que vai acontecer com esse país, com esse lugar? Vai todo mundo andar pra frente. Muito obrigado, Igor. Só que não nessas quadras vagabundas, nesses lugares nojentos que a gente vê por aí, que é como é tratado, que a pessoa só faz e larga o negócio, você fala, nossa, você quer vomitar dentro da quadra, de tão nojenta. Não. Um puta complexo foda. Um lugar maravilhoso pra você poder treinar. Você olhar e falar, nossa, eu quero estar aí. Eu já tive a visão, Igor, eu tive a parada. Você imagina você colocando um complexo esportivo, um clube, pega um clube, mas com uma quadra linda, uma quadra de tênis, uma quadra, sabe, de handball, de futebol, de basquete, aquela piscina mágica, o tatame, ginástica olímpica, sabe, o atletismo. Mas o negócio daquele padrão, porque, mano, eu fui, mano, eu morei muito tempo na gringa, eu sei o que é foda. Ah, é foda, Janzão. Aumenta o nível, né? A gente fica com uma percepção... Então, você imagina a gente poder fazer isso aqui, aí você olhando aqueles uniformes maravilhosos, a pessoa poder aprender a praticar um esporte. Eu tô falando do amador. A gente criando a liga escolar, ressuscitando isso, reforma das quadras maravilhosas, das escolas, da parada toda. Sabe, você, além de você ter clube... Mano, eu tenho a visão de você ter esse lugar. Imagina, a cada dois, três bairros, você tem um clube público pra você estar lá batendo bola, aprendendo uma parada. Deixa eu só completar, Janzão, que você vai ver que o barato é venenoso. Vai que vai, desculpa, até. E completando... Não, estamos juntos sempre, meu truto. Vai que vai. E você fazendo toda essa parada, e aí você podendo fazer... Porque aqui, ó, se a gente quiser montar um time nós agora aqui, eu, você, o Poldo, Janzão, sabe, pegar... Ali a Camila, que tava ali, o nosso time misto. Porque o esporte é pra todos. E a gente quer jogar um campeonato de basquete. Mas vai jogar onde? Tá fudido. Não tem o que fazer. Você não tem pra onde ir. Você quer montar um time da sua família pra jogar um time... Escrever numa liga. Vai jogar onde? Não tem. E se a gente consegue esse espaço, consegue fazer essas coisas, sabe? Você montar as ligas amadoras mesmo, os times, várias categorias, pro pessoal que não conseguiu se tornar federado num clube, porque segue o bonde de quem tá fazendo um baita trabalho no esporte, fazendo milagre no Brasil. E você imagina, você consegue pegar a galera toda que tá em todos os lugares, em todas as classes sociais, o pessoal agora tá ocupado praticando um esporte. Resgata o professor de educação física, resgata todo mundo que já foi profissional, que tá aí na bosta, sabe? Porque o que ele soube, o que ele viveu, a vida dele foi pro esporte. E depois, com 35 anos de idade, 40, ele aposenta e a pergunta é o que eu vou ser quando crescer, não tem mercado de trabalho, o que ela tá largada aí? E um conhecimento gigante pra passar, e você podendo deixar esse conhecimento todo, sendo passado, organizado, as crianças todas lá. Meu brother, você resolve o problema da segurança pública, truta. Porque gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Você tá ocupado. Só que com algo maravilhoso. E ainda quando você sai de lá, você tá cansado. Quando eu falei que nós, eu vim aqui pra fazer história, caralho. Eu não tava de brincadeira, Igor. E por isso que eu tô falando pra você, Janzão. Nós tínhamos começado dois anos atrás, Igor. E hoje, nós vamos fazer aqui no Flow, oficialmente, a minha candidatura a deputado federal pra fazer esporte pra São Paulo e pro Brasil. Caralho, eu não sabia, caralho. Ninguém sabia, caralho. Ela desaneixa, porra. Vai, cuzão. Caralho, caralho. Você tava sabendo? Não, não. Vai, é isso, porra. Porra. Mas, Zoninho, olha. É o que eu falei. Então tá aqui, oficial, pra todo mundo que tá desse lado lá, saber por quê. Nós precisamos um representante nosso, mano. Isso é o seu truta, cara. Isso é o meu WhatsApp. Tá entendendo, Janzão? Alguém disse, assim, pra fazer pra nós. Por nós. Um barato foda. O que, ninja? Esporte. Esporte. Porque eu sei o poder da parada e o que mudou minha vida. E lembra a parada do legado? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Com essa cabeça? Tem ninguém preparado pra fazer. Você tá entendendo? Então essa é a missão, mano. Então quando apareceu a oportunidade, sabe? Foi muito pensado. Porque você sabe muito bem a gente estar aqui. Nós temos uma vida extraordinária. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas alguém precisa fazer esse trampo. Qual que é o número? Se alguém chegou... Tava esperando você perguntar, caralho. Vamos, cara. 4-4-3-4. Poderosíssimo ninja. Douglas Viegas, nunca mexe. 4-4-3-4. Tem meu voto. 4-4-3-4, mano. Não, essa é... Obrigado de coração, Janzão. Tem meu voto, cara. Obrigado. Porque assim, mano, é uma oportunidade de ouro pra gente fazer história. Ó, vou fazer campanha pro 4-4-3-4. Se tu fizer merda, eu vou te cobrar. Olha que filho da puta. Não, mas é verdade, pô. Nada disso. Não, mas se você... Aí eu não quero cuidar da sua vida. Olha vocês dois. Se você virar deputado, eu vou cuidar da sua vida, sim. Então venha. Mas é isso aqui. Quem cuida da minha parada, como eu falei, é o meu nome que tá na linha, ô imbecil. Não o seu. Tudo que eu tô pedindo e falando aqui é me dá o seu voto que a gente faz o trampo. Tá ligado? É isso, mano. Por isso, Janzão. Diz assim, eu sou seu representante. A gente precisava um rosto. Chegou. Tudo que eu preciso é do seu voto, do seu voto, do voto do cara lá. E se a gente não entrar, a gente nunca vai saber o que vai acontecer se entrar. É verdade. Você tá entendendo? Então primeiro me coloca lá. Ou nos coloca lá. Deixa eu colocar claro. Porque não sou eu. Isso aqui é só um nome. É só um representante. Somos nós pra fazer essa parada. E nós vamos detonar com a graça do divino. Porque aí a galera vai entender que é possível. E aí começamos uma outra jornada. Mas primeiro nós precisamos entrar, mano. E pra isso preciso de você, Janzão. De você, Igor. De quem tá em casa. De voto. De voto, mano. Porque sem o voto a gente não entra, mano. Pra fazer esporte. O que a gente domina. Porque o que a gente precisa é alguém lá pra apresentar esses projetos de lei. Pra mudar tudo, mano. Tudo. Você imagina? É deputado federal daqui de São Paulo. 625 municípios que a gente pode já afetar diretamente. Essa verba vai pra cá. Pra fazer assim assado. Essa vai pra cá. Pra fazer assim assado. A gente resgatando essa liga universitária, mano. Fazendo uma coisa maravilhosa. As ligas escolares, mano. Sabe? Dando espaço de qualidade pra quem nunca teve. Pessoal da ginástica olímpica, tudo fudido. Pessoal do atletismo, caramba. Os caras correndo igual você lá. Com os chinelos na mão. Os pés descalços. Tudo fudido. E nós podendo fazer uns baratos sensacional. Sabe? Imagina, mano. Essa parada. Então assim, mano. Eu falei. Não podemos deixar passar, Igão. Sabe? Se você puder dar essa força, mano. Cada um. E todos podem. Mas quiser de verdade. A hora é agora. Nosso momento de fazer história é agora. Não é muito foda isso, cara? É muito foda? É muito foda, mano. Então assim, mano. Vamos embora. Vamos pra cima. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, mano. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas. E aí